Alvabim, tudo bom? Estamos aqui de quarentena, vai fazer o que? Sim Mas vai, vai cantar o modão Puxa o carreteiro Bora! Grande amigo de dia, Jonas São Correiro Meus pais sempre resenha Aí no bar do Campestrinho Da nossa querida aqui na Holanda Um abraço pra todos, esse modão é pra vocês aí Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Ter dia na memória Não sei quem eu sou Estou preso num quarto Com grade de aço Estão dizendo Que matei por amor Não lembro o que fiz Nem quem eu matei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente Não lembro pro passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Valeu!